O lúpus e a artrite são condições diferentes. Tem causas e tratamentos diferentes, mas o lúpus geralmente causa o desenvolvimento de artrite ou dor nas articulações. Pode haver uma ligação genética entre lúpus e artrite, embora também existam diferentes genéticas significativas. Importa que os doentes estejam cientes da diferença entre as duas condições. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Artrite Rheumatóide Muito Além das Juntas. Espero que vocês estejam super bem. O vídeo de hoje é falando sobre o lúpus e a artrite hematóide. Qual a ligação entre essas duas doenças? Se você tem interesse em saber, te convido para que você assista o vídeo até o final. Já não esqueça aí de deixar o seu like e de se inscrever se não é inscrito aqui no canal. Bom, o lúpus é uma condição autoimune crônica caracterizada por um sistema imunológico, ou aí hiperativo, atacando errodamente, ou seja, ele erra ao atacar as partes saudáveis do corpo. Os impactos do lúpus na área incluem aí a pele, membrana mucosa, os órgãos internos, como os rins, ossos e articulações, sangue e cérebro. O efeito do lúpus sobre o corpo pode ser grave, mas varia entre as pessoas. Acredita-se que cerca de 1 milhão e meio de americanos tenham lúpus, e é mais comum entre as mulheres de 15 e 44 anos, também os brasileiros. Existem vários tipos diferentes de lúpus. O lúpus eritamatoso sistêmico, que é responsável por cerca de 70% do caso do lúpus. No caso da artrite, ela já é uma doença de saúde crônica que afeta 54 milhões de pessoas, provoca inflamações nas articulações e tende a piorá-la ao longo do tempo. Pode causar danos às articulações permanentes. A artrite geralmente começa a desenvolver em pessoas com mais de 45 anos de idade. Os dois tipos mais comuns da artrite são a artrite hematóide, que é uma doença autoimune, que ocorre quando o sistema imunológico ataca o nosso tecido saudável. Já a osteoartrite, ela é caracterizada pelo desgaste lento dos nossos tecidos protetores das articulações, associada a um nível muito menor de inflamação crônica do que a artrite. A artrite corrói o nosso tecido nas articulações e impede que essas extremidades dos ossos aí roam uma e a outra. O artrito que isso cria leva mais inflamações e causa dor e inchaço nas articulações, restringindo assim a nossa mobilidade. Mas como o lúpus e a artrite estão ligados? O lúpus, ele causa inflamação generalizada em todo o corpo, inclusive nas articulações. Isso significa que pode desencandear uma artrite ou dor nas articulações, que os médicos chamam de artralgia, que é um dos sintomas mais comuns do lúpus. Por sua vez, as pessoas com lúpus geralmente desenvolvem artrite ou artralgia, com vários outros sintomas, como erupções cutânicas e também fadiga. A forma de artrite desencadeada pelo lúpus é diferente daquela causada pela artrite, mas há um pequeno subconjunto de pessoas com lúpus que vai ter o desenvolvimento articular grave em uma imagem semelhante à ar. Essa complicação rara é referida como rúptus, que é um termo utilizado para descrever os doentes que têm um simultâneo em lúpus e artrite, apesar deste exemplo de cruzamento, que existe grande diferença entre ar e artrite causada pelo lúpus. Essa diferença inclui lúpus, que não é tão corrosivo quanto a artrite pode ser, a artrite lúpica, que é muito menos grave que a ar, as articulações primárias afetadas, que são diferentes. A artrite em pessoas com lúpus tende a afetar as mãos, os joelhos, os ombros, os cotovelos e também os pés. Também pode haver uma ligação genética entre a ar e o lúpus e outras condições autoimune, como os distúrbios inflamatórios intestinais e a doença celíaca. Embora as doenças autoimune possam partilhar de fatores de risco genético, também existe diferente significativa entre esses grupos. São necessários mais estudos e investigações para poder entender o que desencandeira influências genéticas responsáveis por essas condições. Tanto o lúpus como a artrite são diagnosticados como base nos sintomas, então os exames de sangue também podem ser úteis, assim como os exames de imagem. Também é habitual recomendar uma análise de sangue para poder examinar a contagem de células sanguíneas e essa densidade de anticorpos no sangue e o tipo de anticorpo presente. Atualmente, não há aí uma cura absolutamente para o lúpus nem para a artrite. Porém, alguns tratamentos são eficazes para o controle dos sintomas, reduzindo assim os danos das articulações e órgãos, melhorando a qualidade de vida das pessoas. O tratamento geralmente envolve as medicações e mudanças no estilo de vida. Se as condições progredirem, algumas pessoas podem precisar de cirurgia para poder corrigir os danos e evitar outras alterações. Já os doentes com lúpus podem necessitar de imunossupressores fortes, o que os médicos não recomendam para a artrite. O lúpus afeta principalmente mulheres em idade fértil, por isso é vital que os médicos abordem também e previnam problemas durante a gravidez. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira a tirar da sua dúvida. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Comente aqui embaixo a sua opinião. Você tem o lúpus e também tem a artrite. E não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo e o canal da artrite nas suas redes sociais. E também não se inscrever aqui no Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.